Eu não me lembro Que um dia te amei E diante de Deus Com você me casei Você quer voltar Mas só posso dizer Que na minha vida Não existe você O tempo passou Meus filhos cresceram Fui o barco e a mãe E eles não conheceram Você ainda existe Vem comigo Ai, 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 ai Business barcadas Quando o jogo tem vida, não há vencedor. Você diz que um dia destruiu o nosso lar, que está arrepentida e quer recomeçar. Olhe bem pra você, olhe bem para mim. Eu estou no começo, você está no fim. Ai, 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 arrepitalas marcadas. Jogo da vida não aposta o amor. Ai, 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 arrepitalas marcadas. O jogo de vida não há vencedor